Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e convido você a acompanhar os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Começa o ano letivo na Rede Municipal de Ensino. Também tem início as aulas de diversas modalidades da Futel. E ainda, confira a programação de Carnaval 2023, essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar pra você A semana começou com o Volta às Aulas. A Secretaria Municipal de Educação recebe a partir de hoje mais de 71 mil estudantes em 170 unidades. Estão de volta às aulas crianças e adolescentes de 67 escolas de educação infantil, 55 do ensino fundamental e 48 de organizações da sociedade civil, as OSCIS, que são parceiras da Secretaria Municipal de Educação. A preparação dos educadores contou com reuniões e o dia de formação para o pacto pela alfabetização durante o mês de janeiro. Além do pacto, foram abordados temas como tecnologia educacional e merenda escolar. A estrutura física das unidades também recebeu atenção especial com a intensificação das manutenções nas unidades escolares por meio do programa Escola Bem Arrumada, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras. O cardápio 2023 da Merenda Escolar também tem novidade, trazida pelo Programa Municipal de Alimentação Escolar, o PEMAI. Foi inserido no cardápio a fórmula infantil de leite para bebês impossibilitados de receberem o leite materno. A estimativa é atender gratuitamente 635 bebês matriculados nas EMEIs. Quem traz mais detalhes é a Secretária de Educação, Tânia Toledo. A gente deseja que tudo esteja preparado adequadamente para receber nossas crianças, nossos adolescentes e também os profissionais. Os profissionais que também ficaram de férias e que a gente quer que ao retornar eles encontrem um ambiente favorável para que desempenhem suas funções na potencialidade total do que desejam. E as crianças também que sejam acolhidas, que tenham um bom ambiente para que a aprendizagem se dê de forma favorável. Então nós desejamos a todos um ano letivo de muita alegria e de muito sucesso. E as atividades esportivas estão de volta nos espaços sob gestão da Fundação do Turismo, Esporte e Lazer de Uberlândia. A FUTEL oferece gratuitamente beach tennis, futsal, basquete, karate, judô e atletismo. No próximo dia 13 começam o vôlei e a natação. E em março vem aí o futebol após a conclusão das manutenções nos campos. A FUTEL abriu para este ano mais de 3.500 vagas remanescentes, sendo que a grande maioria já foi preenchida. Inclusive as aulas de natação e hidroginástica que começam semana que vem já estão com todas as vagas preenchidas. Além disso, no fim de ano, mais de 8 mil alunos fizeram a rematrícula nessas atividades. Bons treinos e competições para os nossos atletas. Abram aulas para a folia. Começou a programação de carnaval da Prefeitura de Uberlândia. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deu início a celebrações de carnaval com oficinas e atividades lúdicas na Biblioteca Municipal no final de semana. As atividades aconteceram neste sábado. Foram machinhas com a banda municipal, brincadeiras, pinturas, contação de histórias, oficina de dobradura, confecção de máscaras, recortes e danças. Vamos conferir como foi o evento com a diretora da Biblioteca Municipal, Lenda Furtado. Crianças, jovens, adultos, família inteira aqui com a gente. E é tão lindo saber que as pessoas estavam esperando tanto por esse momento, um momento tão especial para todos nós, de alegria, que a gente consegue essa confraternização com todos aqui. Estamos misturando várias coisas, literatura, contação de história, desenhos, pintura, oficina de máscara. Então, realmente, está sendo grandioso esse evento, assim como vão ser todos que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está organizando para a cidade de Berlândia, juntamente com a Prefeitura. A festa não para por aí. Nesse final de semana tem muito mais. Nesse próximo final de semana tem muito mais. Acesse o portal da Prefeitura de Berlândia e confira a programação completa. Vamos aos destaques. Procom Móvel, hoje e amanhã tem atendimento na Praça Tubal Vilela. Nos demais dias da semana o veículo do Procom estaciona no terminal Canaã. Em PTU 2023, a Prefeitura oferece facilidade de pagamento. Quem pagar à vista até o próximo dia 28 de fevereiro garante desconto de 10%. O pagamento à vista feito até 31 de março traz desconto de 8%. E pagando-se o IPTU até 18 de abril abono é de 5%. Os munícipes também podem fazer o parcelamento com vencimentos mensais até setembro. A entrega dos carnês em domicílio começa nos próximos dias, mas também é possível acessar a sua guia no portal da Prefeitura. Lusão Social, serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, estacionou hoje pela manhã no bairro Nossa Senhora das Graças. Os atendimentos são gratuitos e ocorrem todos os dias até sexta-feira, das 8h30 da manhã à 1h da tarde, na Avenida Siqueira Campos, esquina com a Rua Acre, em frente à Unidade Básica de Saúde da Família, a UBSF Nossa Senhora das Graças. A população pode contar gratuitamente com inserção em serviços, programas, projetos e benefícios por meio do busão social. Além disso, o busão social fornece encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. A edição fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência, essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Alex Rocha, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.